Nós desencadeamos uma operação conjunta com a Polícia Civil em Novo Cruzeiro para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo juízo da comarca de Novo Cruzeiro em desfavor do cidadão que estaria mantendo a sua companheira em cárcere privado por aproximadamente três anos e agredindo constantemente. O crime foi comunicado à Polícia Militar na última sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, ocasião em que ele foi preso em flagrante pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da 232ª Companhia PM em Novo Cruzeiro e a sua prisão foi ratificada pela autoridade policial. Durante as buscas, devidamente acompanhadas por testemunhas, inclusive o pai do desfavorecido, foram localizadas no interior do cômodo, onde o autor estaria privando a vítima da sua liberdade, algumas peças de veículo, sendo apreendido um motor de motocicleta devido à sua procedência duvidosa. O cidadão encontra-se preso preventivamente e está sendo investigado pelo crime de sequestro qualificado pelo resultado, em razão de maus tratos e grave sofrimento físico e moral à vítima, capitulado no artigo 148, parágrafo 2º do Código Penal. Caso seja processado e condenado, cumprirá uma pena de reclusão de 2 a 8 anos.